O que é o Coronel Ramiro? E aproveito até para parabenizar o vereador Jorge, que já não está mais no plenário, pela ideia e pela ação de convidar o Coronel Ramiro a ver essa casa, porque realmente a questão da segurança pública vem afligindo por demais a população macaense. E é fundamental que essas conversas aconteçam, e eu concordo com o Coronel Ramiro, que aconteça com cada vez mais frequência, porque são nesses momentos que a gente consegue identificar gargalos, que a gente consegue identificar os reais problemas, e identificar quais são as obrigações nossas aqui, enquanto parlamentares desse município. Eu estava aqui falando, na hora que fiz a minha explanação e a minha pergunta para o Coronel, eu passei a questão da relação entre policiais e habitantes, onde eu falei que na zona sul do Rio, um policial para cada 100 habitantes, em São Gonçalo, um policial para cada 1.800, e fazendo aqui uma pequena conta rápida, a gente chega aqui à conclusão que na nossa região a gente tem um policial para cada 2.800 pessoas. Então, primeira coisa que fica muito clara, nós, enquanto representantes da população, temos que tomar medidas enérgicas do governo do Estado para o aumento do efetivo em Macaé e região. É inimaginável, inimaginável, trabalharmos e discutirmos segurança pública com um efetivo tão pequeno. Então, esse é o primeiro ponto, temos que cobrar. E o segundo ponto também é olharmos para dentro da nossa casa e também cobrarmos outras medidas. A questão do PROEIS, quando foi viabilizado e anunciado o PROEIS alguns meses atrás, foi anunciado numa perspectiva, numa expectativa de que poderia sim nós aqui em Macaé termos um instrumento independente do sim ou do não do governo do governo do Estado para aumentarmos aqui o efetivo e melhorarmos a segurança pública. Então, diante dos números e das considerações colocadas aqui pelo coronel, não podemos aceitar que só tenhamos um convênio com 40 policiais. Escutando aqui a vereadora Renata falar da Serra, a região serrana vem crescendo muito e com isso vem prejudicando por demais a questão da segurança pública, temos que aumentar o número de policiais envolvidos no PROEIS. Nós temos que discutir a presença cada vez mais constante da guarda municipal nas ruas, porque a guarda municipal, a presença dela, obviamente que o papel dela é completamente diverso da polícia militar, mas a presença dela nas ruas é fator inibidor, é fator que dá tranquilidade à população e temos que discutir também essas questões. Então, enfim, e a questão, por fim, das câmeras de segurança. Se a gente já tem um grande déficit no número de câmeras, muito pior se nós não cuidarmos da manutenção das existentes. Então, é fundamental que essa casa que se atentou para o problema, chamou o coronel, o comandante, para escutar dele quais são os problemas, que agora a gente prossiga o trabalho e cobre a quem deve ser cobrado para que a gente avance na questão da segurança pública em Macaé. Era essa a mensagem que eu queria deixar na noite de hoje. Muito obrigado, senhor presidente.